e hoje eu quero ensinar aqui como fazer teste que já tinha comentado alguns dias atrás como fazer como testar magnetron trafo motor do prato a ventoinha capacitor né tem muitas pessoas que tem que tem dúvida eu vejo no youtube as pessoas é tipo assim tantos vídeos que tem no youtube né e mesmo assim as pessoas têm dúvida como testar magnetron capacitor eu vou vou ensinar aqui numa maneira um pouco diferente é eu vou usar a lâmpada série isso é bom para quem não tem um tipo né que porque a maioria nem todos tem um tipo em casa né geralmente quem vai ter uns motivos desses aqui um capacinho são pessoas que conserto né aparelho né mas quem não tem né então eles podem fazer uma lâmpada série simples não desse tipo aqui esse aqui eu fiz porque eu conserto o microondas eu preciso por causa do microondas que é uma potência muito alta né mas é da para fazer para vocês aí não dá para fazer uma lâmpada série simples com uma lâmpada só né então eu vou ensinar aqui o eu vou mostrar com essa lâmpada série aqui né mas vocês fazerem com uma lâmpada também dá certo ok no lugar do multímpio né que muito muito não tem né então seria mais fácil fazer uma lâmpada série em casa nem compra uma lâmpada um bocal um fiozinho ali é coisa simples e dá para saber se o seu magnetron tá tá com problema né ou algumas coisas básicas aqui né que nem capacitor não né o capacitor não eu consigo não testar eu já vi gente medindo o capacitor com na lâmpada série né mas eu não faço isso não eu fiz ele não deu muito certo não mas coisa mais básica assim dá para fazer ok eu vou fazer uns testes aqui com a lâmpada série também com mostrando no multímetro capacímetro ali fazer uma coisa vai ser uma coisa um pouquinho meio demorado né mas vai ser uma coisa bem legal você sabe que eu quero fazer uma coisa bem feitinho bem para vocês entender como que que é o teste do dos componentes aqui ok bom então aqui é assim vamos pegar aqui a lâmpada série ó já tá ligado a lâmpada série é desse tipo aqui ó vou mostrar para vocês assim ó a lâmpada né e aqui ó e aqui ó os conectores aqui não é que eu vou fazer o teste né só fazer assim ó tomada de a lâmpada a lâmpada pode ser uma lâmpada de micro-ondas né que a ver se tem lugar que não tem essas lâmpadas ali e aqui os conectores desse jeito que vão fazer beleza tá aí aqui ó os conectores encostando aqui ó ó acende né então então o que acontece tipo fazer um teste no no fusível ó e começar desde o básico né e olha aqui ó o teste no fusível encostou a lâmpada acendeu então significa que está bom e o fusível e o fusível e o fusível está bom o diodo diodo de alta tensão nós vamos fazer assim as que é um bidirecional né bom então ó essa 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 risquinha aqui ó essa faixinha aqui ó esse dá para ver o diodo tem uma faixinha aqui uma faixinha aqui e uma faixinha aqui né que é o o negativo positivo então ele tem a faixinha é negativo e nós vamos gastar fica assim ó positivo com positivo né o positivo com positivo e ele tá para ver bem ali né e a faixinha sempre pode fora que é uma faixinha e aqui é outra faixinha né então nós vamos botar aqui ó e se acender a lâmpada significa que algum diodo está em curto e vamos ver se vai acender a lâmpada e ó não acendeu a lâmpada o significando que não tem diodo em curto agora aqui e agora aqui ó e aqui vai ter que acender ó ó e acendeu e ficando que está bom ó e hoje está bom eu pego daqui vamos testar esse aqui agora e ó acendeu né e ficando que este diodo aqui está bom beleza cuidando para para não levar choque e esse aqui é o sensor de temperatura que vai no microondas e também tem que dar continuidade então se nós encostar aqui vai ter que acender ó acendeu significando que está todo ok olha aqui ó né sensor de temperatura acendeu a lâmpada e está bom se não acender aí é porque está ruim a lâmpada do micro-ondas né todo mundo sabe sabe o que testar né bota ali acendeu a lâmpada está boa e se acaso não acender olha e dá uma olhadinha aqui ó talvez se acaso não acender e talvez a lâmpada está frouxa né ou o localzinho com problema e cuidar para não levar choque o motor do prato simples também é simples de testar é só botar aqui 220 volts ou 127 110 depende da região aí né aqui é 220 botou aqui ó direto 220 volts é o melhor teste que tem né girou está bom e aí ele gira por dois lados né aí tipo assim se está lá no micro-ondas e caiu alguma coisa lá virou lá dentro lá então para não dar problema né aí ele ele tranca aqui né e gira para o outro lado só que aqui eu está frouxo aqui ó tipo aqui ó ele está girando aqui né aí você vai se tranca alguma coisa dentro do micro-ondas ó ele ó ele volta ó agora ele vai para o outro lado aí se eu segurar ó ele para o outro lado e ele é bem forte ó ele é bem forte ó tá vendo funcionou e está legal agora nós vamos testar a chave essa chavezinha aqui ó vamos ver se essa chavezinha aqui é tão boa ó aqui são chave essa aqui é a chave monitora geralmente é a chave que vai no meio do micro-ondas né então aqui eu vou explicar para vocês como é que é aqui na chave daí eu vou eu vou mostrar para vocês como é que é a chave ali né essa chave de três pino eu vou conectar aqui e vou conectar ali então quando eu ligar ela já vai acender direto não precisa nem apertar lá quando eu apertar ela vai apagar porque esse pino aqui ó ele sai daqui e aí depois eu vou ligar aqui e vou ligar aqui né então daí ele vai ficar apagado mas quando eu apertar aqui ele vai acender vamos ver como é que funciona ó eu vou botar aqui e aqui embaixo ele já vai ter que acender ó significa que está bom que essa chave é assim tem que acender quando eu botar ali mas agora quando eu apertar tem que apagar a lâmpada ó tem que apagar né apertou apagou agora aqui já é o contrário aqui ele vai ficar apagado quando eu apertar é que ele vai ter que acender ó olha só por causa do desenho ali né não sei se dá pra ver o desenho não dá pra ver nada tá escuro tá escuro então é assim ó apertou acendeu aqui já é o contrário aqui apertou e apaga soltou e acende então é assim que faz o teste ó faz assim e boa e se botar aqui o que acontece se botar nos dois não vai acontecer nada não vai acontecer nada porque não tem tensão não passa tensão aqui nesses dois ó beleza e esse aqui é essa outra chave que é mais simples ainda né só botar aqui ó apertou acendeu soltou e apagou ó beleza vamos testar agora o magnetron aqui nós botando aqui nos conectores vai ter que acender a lâmpada ó acendeu a lâmpada se nós tirar um daqui e botar na carcaça não pode acender ó porque senão o conector estaria em curto com a carcaça se a casa acender e já esse magnetron aqui ó com a carcaça esse já está com problema aqui ó os conectores dele estão abertos eu botei na escala de X10K e o ponteiro não vai se mover olha só né não se move já esse aqui ó esse já se move significando que está bom né está bom esse aqui entre aspas depois eu vou explicar aqui também aqui está bom né aqui também está bom com a carcaça não está em curto e aqui está aberto não está funcionando esse aqui está com problema se acaso vocês fizeram um teste aqui está funcionando legal o ponteiro se moveu fez o teste com a carcaça não está em curto e mesmo assim ele não está esquentando aí o problema está lá dentro no filamento dele lá dentro daí vocês tem que trocar o magnetron porque o problema dele está interno lá dentro não tem como arrumar ok depende do caso até teria né mas esse esse caso aqui que eu que não daria eu não não arrumo o magnetron estragou eu descarto eu jogo para pesca posso até trocar uma vez um imã aqui né que esses imãs são bons né talvez posso pegar um microondas aí com o imã rachado né então o arranco está aqui bota para lá e fica de boa né peneirinha aqui também ó né volta aqui então é isso aí eu vou fazer aqui a medição no capacitor é deu um probleminha no vídeo ali aí não gravou e vai ter que regravar de novo eu parei aqui no capacitor né eu botei na escala de x10k então o capacitor se tiver bom ele vai ter que ir para o ponteiro aqui ó ele vai e volta na escala de x10k invertendo ó ele vai e volta invertendo vai e volta vai e volta fica assim ó e se botar na carcaça e no condutor aqui dentro ele não pode dar nada ó aí depois ele vai fazer o teste aqui do da capacitância dele para ver como é que está esse daqui está com problema ó o ponteiro foi e não voltou invertendo foi e não voltou botando na carcaça está bom o curto está só aqui ó ó esse está ruim esse capacitor está bom agora vamos é testar a capacitância aqui nós vamos ver pelo menos então aqui a capacitância desse capacitor esse aqui é de 91 né esse é o que está em curto botei aqui na vou usar o capacímetro como ele é de 0,91 botei em 2 microfarad e vamos testar para ver quanto que está dando aqui esse é o que está com problema né quanto que está dando está dando 82 ó e ele é de 91 então significa que esse aqui nem a capacitância dele está boa agora esse aqui é o que está bom esse aqui é de 90 micro vai lá 90 microfarad né e ele é de 3% para mais e 3% para menos botando aqui tem que dar 90 tem que dar 91 então se eu botar 3% a mais 3% a menos tá bom tá dentro tolerância beleza agora nós vamos medir esse esse trafo aqui eu vou fazer um teste primeiro com com a lâmpada série se acaso você não tem um multímetro né você não tem um multímetro e você quer ver se esse aqui tá bom né então o que nós vamos fazer nós vamos ligar a lâmpada série é um teste assim ó vou botar aqui vou botar aqui ó significa que ele está bom ó acendeu fraquinho as lâmpadas e o trafo roncou tá roncando cuidado para não botar a mão lá que agora é 2.000 volts cuidado para não encostar a mão aí né e aí está dizendo que está bom ó se acaso botasse aqui aqui é a entrada do trafo né alimentação do trafo se acaso eu botasse aqui e não acender essa lâmpada significa que estava aberto ok agora eu posso fazer um teste também bom esse teste aqui eu posso botar bom eu não vou ensinar esse teste porque eu posso botar na tomada aqui alimentação aqui né e aqui ó nesses conectores aqui esses dois branquinhos se eu botar o multímetro aqui na escala de corrente alternada né aqui tem que sair 3 volts 3 volts tem que sair aqui ó entende bom eu vou fazer eu vou fazer esse teste aqui só para mostrar para vocês quer ver sem a lâmpada série né só que agora tem que cuidar porque está ligado direto na tomada 220 volts ó botei aqui olha cuidado com isso cuidado vamos levar choque né primeiro eu vou tirar daqui e vou fazer um teste para ver quantos volts está passando ali boto na escala de corrente alternada deixar aqui vou engatar aqui nesses conectores aqui olha aqui engato lá no microondas olha aqui ó cuidado para não levar choque né eu estou fazendo esse aqui esse teste só para mostrar para vocês que como dá para fazer o teste né esse aqui cuidado com esse fio aqui que sai 2 mil volts esse aqui ó sai 2 mil eu estou mostrando para vocês que dá para fazer esse teste né para ver se está saindo 3 volts aqui mas eu não consigo vocês fazer sei lá se você não tem muita experiência né aqui ó botei na tomada está dando 3 e meio aqui né então provavelmente ele está bom tem que sair 3 volts ali né mas eu vou botar aquele multímetro analógico que esse multímetro eu confirmar no multímetro analógico na tensão do que esse aqui ó está roncando né tanto certo agora eu vou tirar e vou botar um multímetro analógico boto na escala de corrente alternada botar aqui em 10 né porque como é 3 3 volts que tem que sair ali então no 10 já daria né botar aqui só lembre-se esse teste é para que já entenda um pouco né de conserto de eletrônica né porque é um teste perigoso isso aqui olha aqui vamos ver quanto vai dar ó 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 esse tá dando certo ó esse tá dando 3 volts ali ó ó aqui no 10 né tem que na escala de 10 e aqui ó nessa de cima dentro de 50 50 10 aqui ó nessa de 10 ó aqui 2 volts aqui 3 4 ele parou no meio do 2 e o 4 então ó deu 3 volts aí ele ó vai lá o 2 e o 4 poderia parou no meio 3 volts esse tá esse tá marcando certinho cuidado no encostar aqui esse é o perigoso 2.000 volts ali ó então é isso aí pessoal esse esse é o teste que dá pra pra fazer com a lâmpada série e também ver se tá saindo 3 volts aqui alimentou aqui e bota o multímetro aqui tem que sair 3 volts aqui que é esse aqui que alimenta o magnetron ok e esse aqui sai os 2.000 volts ali e aqui será que você sai 2.000 volts mesmo aconselho não faça esse teste se você não tem confiança e você não entenda porque esse teste aqui é muito perigoso você vai ver o que que vai sair daqui ó vamos lá só bota e já tira encosta pouquinha coisa tá vendo olha o fogo dá uma lixada aqui ó né no trafo e vai encosta olha aí ó 2.000 volts lembre-se que eu estou em cima de uma borracha um tapete de borracha estou com o sapato emborrachado e estou bem seguro olha só perigo perigo só pra mostrar que pra vocês que realmente tem 2.000 volts aqui então esse aí esse é só uns testes ah tem mais aqui ó é o ventilador né a ventoinha também é fácil né não tem segredo nenhum né eu estou direto liguei aqui na lâmpada série né aqui ó tá ligado ó lâmpada série e engata aqui aí a ventoinha vai ter que girar se girar está bom mas faz o teste tudo com a lâmpada série pessoal faz o teste tudo com a lâmpada série aí aqui ó não acendeu por que que não acendeu agora está funcionando porque a potência dele é bem fraquinha então nem chega nem acender só uma lá que acendeu ó fraquinha ó aí conforme eu vou liberando corrente ó ó vai girar mais rápido é sempre bom vocês mexerem com a lâmpada série por que vamos supor que vocês estão mexendo aqui né estou mexendo aqui de repente encostou aqui no outro estou mexendo aqui mexendo ele se escapa e encosta lá o que vai acontecer ele não vai se essa tomada que tiver ligado se o rabinho estiver ligado direto na tomada e eu fazer isso aqui agora vai dar um culto aqui e com a lâmpada série não então pessoas que não tem muita experiência mexeu aqui a vez escorrega ó só acende a lâmpada e o culto não dá por isso que é bom a lâmpada série está funcionando então esse aqui é o último teste e é assim que funciona beleza pessoal agradeço a todos aí vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser